E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais no mente Confessa que não tem amor 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 Toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais no mente Confessa que não tem amor 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 Se eu não mudasse Eu ia ser obrigado A mudar de beijo Te arrancar do peito Mas tu meteu a louca Vacilou E fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou Acabou Eu já me decidi O sol foi ruim pra mim Acabou 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 Na última briga Eu já tinha avisado Se tu não mudasse Eu ia ser obrigado A mudar de beijo Te arrancar do peito Te arrancar do peito Mas tu meteu a louca Vacilou E fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou 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 Eu já me decidi Acabou 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 Eu já me decidi Acabou 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 Uh, uh, uh Uh, 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 uh A Lede Missa, produção Insombramente O meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente Eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não me vá Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu olho que juro que não ia chorar E escorre Bota o forró, minha mãe Uh, 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 uh Insombramente O meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente Alcoolicamente Eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando Tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não me vá Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que juro que não ia chorar E escorre Tô evitando Tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não me vá Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que de saudade esse cara que eu vi nos gole me fode Meu olho que juro que não ia chorar Escorre Não vou mais me submeter A ficar me enganando o amor Cansei de sempre procurar É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto tudo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vi É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto tudo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Você é pra tocar seu coração Segue no dia Eu me rendo Suriga meu bem Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boata e todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei Cair da minha mão Era você Beijando o outro Sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto